Música Muito boa noite pessoal, segundona aí o Kalei começa pra falar de relacionamentos abusivos e assédio na semana da mulher Mas antes a gente vai começar com um som muito bom da Karina Libânio, vamos lá? Música Quando a gente vai pra natureza, brincamos de ver desenhos lá Águas passeando em meio às pedras, tons vão colorindo céu e ar Águas purificando pensamentos Águas Asas Sorriram sonhos, vou no vento Águas Na pedra eu vi o corpo da sereia Águas Asas Águas 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 Por isso, aqui no Kalei nós teremos uma semana inteirinha de programas com assuntos relevantes às mulheres e aos homens também E é isso mesmo, o programa de hoje não é só para as mulheres, é também para os homens, maridos, filhos, namorados Que em alguns momentos podem até sem perceber, desrespeitar a individualidade e a liberdade feminina Hoje nós vamos falar de relações abusivas, aquelas em que predomina a vontade de controlar, de mandar no outro Essas situações muitas vezes se iniciam de forma sutil e com o tempo extrapolam os limites de ciúme e possessividade É complicado, não é? Outro tema que trataremos é o assédio, uma situação indesejável que pode aparecer em palavras ou gestos Nos mais diversos lugares, como o trabalho, a escola e o lar Vamos falar disso? Entender melhor o assunto? Você já esteve em uma relação abusiva ou de assédio? Participe com a gente, as nossas redes sociais estão abertas E você pode mandar mensagem pelo facebook.com Barra Programa Caleidoscópio TV Ou pelo WhatsApp no número 99642 8473 E você já sabe, no site da TV Horizonte você assiste em tempo real a toda a programação E na página do Calei você concorre a promoções Aí é bom, hein? Dá uma olhada lá Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante Em uma das salas da Cinearte em BH e região E os planos para o fim de semana? Já tem programa? Que tal um passeio ao ar livre com muita cultura e lazer? Visite o Parque Ecológico Vale Verde em Betim por nossa conta Vá na aba Promoções no nosso site e saiba como participar Você concorre a dois ingressos Curtiu? Olha, vai lá e se cadastra Tem muitas outras promoções para você participar Uma delas foi encerrada na última sexta-feira E a do Escape, o videogame da vida real A gente vai divulgar os nomes dos dois ganhadores no nosso Facebook Então fica de olho lá, ok? Bom pessoal, vamos começar esse programa sobre um assunto que é tão importante de se falar Porque muitas vezes a gente não percebe homens e mulheres Talvez principalmente as mulheres Que estamos em uma relação abusiva E para falar desse assunto tem um time aqui de pessoas muito especiais Pessoal, muito obrigado pela presença de todos Eu estou aqui com a Mirella Salles Ela é psicóloga e psicóloga clínica, não é isso Mirella? Mirella, eu queria que você me falasse o que é Onde que a gente percebe que a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo? Bom, o relacionamento abusivo é todo aquele relacionamento Onde que existe um excesso de poder em cima do outro, né? O desejo de controlar a vida do outro, né? E geralmente começa de uma forma muito sutil Mas tudo aquilo que excede os ciúmes, a possessividade O jeito agressivo de falar com o outro, né? O jeito, às vezes, o isolamento, né? De amigos, da família É mais ou menos por aí Entendi E como que a pessoa identifica isso? Olha, ela geralmente... Não é fácil de identificar Eu acho que é os toques quem está ao redor que vai falando Sabe? Poxa, você está sumido Você andava com a gente e não está mais Você era vaidosa e deixou de ser Sabe? Eu acho que aí a pessoa vai percebendo Que ela está num relacionamento Onde que ela está totalmente manipulada Entendi Ela está vivendo alguma coisa ali que não está muito certa, né? Isso A gente vai falar mais disso Comigo aqui, conosco também Hoje, a Tânia Magda de Souza Ela é conselheira dos direitos das mulheres Tânia, ciúme Não é bonitinho, né? A gente acha, às vezes Ah, é ciúme Qual o problema? É abusivo? É abusivo E a gente acha, como você mesmo está falando Que é bonitinho, né? Gente, ele tem ciúme porque ele me ama Calma aí, né? O amor, ele não tem ciúme Ele não controla o outro Porque o ciúme é controlador Quando eu tenho ciúme Eu estou cerceando o seu direito De fazer qualquer outra coisa Cerceando o seu direito De sair com suas amigas Cerceando o direito De vestir uma roupa mais curta, né? Porque o ciúme E assim, ele se dá Como a Mirella falou aqui De forma muito sutil A gente acaba achando Que é bonito aquilo que a gente está vivendo Porque o marido Ou o companheiro O namorado, a namorada, né? Enfim Hoje, o nosso foco maior Porque é a Semana das Mulheres A gente provavelmente vai falar mais Da questão do homem Com relação às mulheres E a gente acaba achando Que é bonito o que ele faz, né? E esse abuso A gente estava conversando Um pouquinho ali Ele é tão sutil Porque é aquele Que o companheiro Fala pra você assim É... Ô, meu amor Ele fala com você Com as palavras mais doces do mundo Ô, meu amor Essa roupa não está bem você Não ficou bem Mas no fundo Ele está incomodado Porque ele não quer Que você saia com aquela roupa Não é que ele não achou bonito Pra ele Está bonito demais E está incomodando a ele Né? Então ele começa Entente A gente vai falar disso mais, tá? Agora eu quero mostrar Antes de apresentar A nossa próxima entrevistada Um VT que nós fizemos Nós fomos às ruas Pra saber o que as pessoas acham Desse assunto Vamos ver? O que você entende Por relacionamento abusivo? Eu entendo Que é um relacionamento Mais imposto Do que um relacionamento De livre e espontânea vontade Às vezes a mulher Se apega tão emocionalmente Começa aquele sentimento do amor E ela fica meio cega Pelo que acontece Às vezes ela não tem consciência Que ela está sofrendo Um relacionamento abusivo Mas ela está sendo imposta A todo momento Às situações Que ela não deveria passar Ou que ela não gostaria De passar Você está num relacionamento Que não te faz bem Que a pessoa te maltrata Ou acaba mandando em você Alguma coisa Que cause desconforto É muito fácil Falar que a gente sairia Se eu tivesse Um relacionamento abusivo Eu sairia Mas a gente não pode julgar Sem ter passado Pela situação Então é meio complicado Eu acho que Com o apoio dos amigos Da família Acho que as pessoas Abrem os nossos olhos Ainda mais quando elas Se importam com a gente Cara, é fruto Dessa cultura machista Que a gente tem E do patriarcado E tudo mais Muitas mulheres sofrem Não só mulheres Você já se viu Em um relacionamento abusivo? Já, já me vi Como foi? Assim, é... É difícil, né? A gente às vezes enxergar Que a gente está Num relacionamento abusivo Mas... Eu saí dessa Ele reclamava muito Do jeito que eu era E tudo mais E eu acho que Assim, as pessoas São livres Tanto essa questão Dos ciúmes E de... Eu não tinha amigos, entendeu? Ele me proibia Os amigos que eu tinha Ele me proibia De... De ver E de sair com eles Ele sempre tinha Que estar na minha presença, entendeu? E eu na presença dele Poxa, falou e falou bonito, né? Contou a experiência dela aí Bom, gente Conosco também aqui A Gabriela Andrade É... Desculpa A Gabriela, na verdade Ela está chegando No segundo bloco Ela vai estar aqui Ela... Ana Luíza Machado, né Ana? Estudante de jornalismo Muito obrigado pela presença Obrigada a vocês É... Ana... Existe aquele ditado, né gente? Que em briga de marido e mulher Não se mete a colher O que você acha? Se mete sim São os amigos que mostram Que você pode estar vivendo Uma coisa errada aí, né? Exatamente E eu concordo muito Com o que elas falaram Porque o relacionamento abusivo Começa de uma forma sutil Você não enxerga Você vai começar... Você já viveu um? Já Como é? Recentemente Foi assim, bem complicado No início Eu não conseguia enxergar Eu achava que Estava tudo bonito Tudo flores Mas quem está de fora Vê que você não está legal E... E por que? Que a própria pessoa não percebe, né? Não sei Eu acho que a questão de você... Ou a paixão, né? Eu acho O sentimento O amor Gostar da pessoa Isso Porque tem uma coisa boa aí, não é? Não é só ruim Um relacionamento abusivo Ele deve ter as coisas boas Principalmente no início E a pessoa não percebe, é isso? É, não percebe E a gente não consegue colocar na balança O que é bom e o que é ruim A gente normalmente coloca as coisas boas Que a pessoa faz pra gente Então só quem está de fora Consegue realmente ver Tudo de ruim que está acontecendo Nesse relacionamento Os abusivos são sedutores, né? Exatamente Por que isso, hein? Bom, a gente vai continuar falando de assédio No próximo bloco Eu te espero Fica aí comigo que a gente já volta